Um lugar, hora silencioso, hora barilhento Onde corpos respiram, dançam, se movem Um lugar onde pessoas sonham, se frustram e sonham novamente Um lugar onde o tempo desacelera, o ruído silencia e a visão foca Um lugar de desafios e promessas, onde o encontro, a convivência e o esforço Descem redes e novos mundos, novos espaços possíveis Este lugar existe, o Centro de Artes da Maré 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 O Centro de Artes da Maré